Recentemente foi lançada a nova câmera da Sony, a Sony A6700. Até então só tinha até a Sony A6600 que eu tenho aqui comigo, mas será que tem tanta diferença assim dessa Sony A6600 para a nova Sony A6700? É isso que a gente vai descobrir hoje aqui, então sejam bem-vindos ao meu verso. Eu sou Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e também falamos sobre o universo do audiovisual. E como eu disse, eu tenho aqui em mãos a Sony A6600. E quando a Sony lançou essa nova A6700, eu corri no site dar uma olhada para descobrir o que mudou nela. E pra minha surpresa, tiveram boas mudanças da Sony A6600 para a Sony A6700. Então se você está curioso assim como eu, bora discutir um pouco sobre essas mudanças. Bom, lá no canal da Sony no YouTube, o vídeo da Sony A6700 de lançamento, tudo parece mil maravilhas, mas a gente sabe que não é bem assim. Então bora analisar esse vídeo com calma. Bora começar falando de uma das grandes mudanças da Sony A6700, que foi ela ter uma tela que flipa para o lado. Lembrando que a Sony A6600 tem sim uma tela que flipa, porém como vocês estão vendo aí, ela flipa para cima. E a Sony A6700, ela vai ter uma tela que flipa para o lado. O que convenhamos é muito melhor. Essa telinha que flipa para cima não deu muito certo. E como a gente pode ver pelo vídeo aí, ela vai continuar sendo uma câmera portátil e muito leve, assim como sua antecessora e as outras antes dela. Porque desde a Sony A6000, ela já tem essa proposta de ser uma câmera portátil e leve. E lembrando aqui que essa é uma câmera com sensor APS-C, ela não vai ser uma câmera full frame, tá? Quanto ao foco, se eles mantiverem o foco da Sony A6600, já vai ser muito bom. Porém, eles estão prometendo melhorar isso, o que vai ser incrível. Parece que o alto foco agora promete, além de captar rosto e olhos humanos, também vai conseguir captar vários tipos de animais diferentes e vários tipos de objetos em movimento. O que torna a nossa vida muito mais fácil, porque a gente sabe que no dia a dia de gravação é bem difícil esse alto foco. Mesmo a Sony tendo um dos melhores alto focos do mercado. O sensor da A6600 era de 24 megapixels, e agora vai ser na Sony A6700 de 26 megapixels. Dá uma boa melhorada, mas a gente tem que lembrar que megapixels não é tudo. A real mesmo é que megapixels não significa muita coisa. Só que você vai ter uma imagem grande. E parece que agora eles vão utilizar a inteligência artificial para melhorar ainda mais o alto foco da Sony, que já é muito bom. Um problema que o alto foco sempre teve é quando você está focado em uma coisa, porém passa uma coisa na frente desse objeto ou dessa pessoa e esse alto foco se perde. E se o que esse vídeo aí diz for real, a promessa é que esse alto foco não vai se perder mais quando passar alguma coisa na frente. O que é realmente incrível para quem grava vídeos e para quem faz fotos. E outra coisa muito interessante que eu vi nesse vídeo aí, que promete para a Sony A6700, é que ela tem uma função que faz a imagem te seguir. E essa função eu só tinha visto na Sony ZV-E1, que é uma câmera já bem mais cara. Beleza, mas como que ela vai fazer isso? Ela não pode sair andando atrás de mim. Não, ela não vai fazer isso, mas ela vai cropar a imagem e com isso ela vai conseguir dançar atrás de você. É como se ela desse um zoom mesmo e tivesse a liberdade de ficar te seguindo e identificando onde você está. Eu achei essa função muito legal, mas eu confesso que eu acho que eu não ia utilizar muito. Mas é bem melhor ter do que não ter essa função. Para quem faz videoaula, por exemplo, ou se grava sozinho, isso pode ser bem útil. E essa é uma das coisas que a Sony A6600 nem pensava em fazer. E uma coisa legal que a Sony A6600 tem, que a Sony A6700 também vai ter, é o sensor estabilizado em cinco eixos. Isso é muito bom, principalmente para quem gosta de gravar na mão, assim como eu. Isso ajuda bastante, mas eu tenho que lembrar que isso não vai substituir um gimbal. Ter um sensor estabilizado não vai fazer nenhum tipo de glib, mas ajuda bastante. Agora uma coisa que pode sim fazer um milagre é o like que você vai deixar aqui nesse vídeo. E também já aproveita para se inscrever aqui no canal para você não perder mais vídeos assim como esse. E agora, bora falar um pouco mais sobre a Sony A6700, que está sendo uma maravilha. Então vamos para uma das partes mais importantes para a galera que curte vídeo. Ela vai utilizar um sensor de 6K fazendo um oversampling para 4K. E ela vai fazer também aquele tão sonhato 4K 60fps sem crop. Essa é uma das coisas que eu sinto mais falta na Sony A6600, porque a Sony A6600 só grava 4K 24fps e 30fps. E agora chorem, porque sim, vai ter a possibilidade de você gravar 120fps em até 4K. Palmas para a Sony, porque isso é incrível. Porém, ela vai ter um crop de 38%. Eu sei que é chato ter que cropar uma imagem para você poder gravar em 4K 120, porém, pela faixa de preço que ela está, eu achei justo. E a gente tem que ver também se ela não vai superaquecer. Esse é um ponto bem importante que a gente tem que analisar. E pelo que parece, ela também vai conseguir fazer Full HD 240fps, o que é muito massa. Dá para fazer um slow motion muito da hora. 240fps em Full HD é o dobro do que a Sony A6600 faz. Sabe o que eu estou percebendo aqui? É que essa câmera está concorrendo diretamente com uma linha de cinema da Sony, que é a Sony FX30. Também é um dos grandes lançamentos dos últimos tempos da Sony. O que pode parecer até meio estranho, mas eu estou achando muito legal. Na Sony A6700, a gente já vai ter o S-Cinetone, que é o look de cinema da Sony, o que é muito bom. Para quem gosta de utilizar o S-Log, assim como eu, vai ter o S-Log 3 com 14 stops. Vai ter a possibilidade de você fazer um time-lapse diretamente na câmera. Vai te entregar prontinho. Também é uma coisa que eu senti a falta na Sony A6600. E mais um ponto positivo comparando a Sony A6600 com a nova Sony A6700, são os novos botões da câmera. Essa câmera vai ter um novo dial na frente da câmera, o que pode ajudar bastante a gente. Também vai ter um botão especialmente para separar o modo de vídeo para o modo de foto, eu senti a falta disso. E o botão de rack da Sony A6600 é meio escondido. E o da Sony A6700, eles mudaram a posição e mudaram o tamanho também. Deixaram ele em cima da câmera e ficou muito bom. Essa câmera também vai ser resistente à poeira e a respingos, o que é meio normal. E vamos para mais um ponto positivo da Sony A6700, que é ela ter uma tela touchscreen. Lembrando que a Sony A6600 também tinha uma tela touchscreen, porém o touch só funcionava para você conseguir fazer o foto. Para mais nada além disso. Eu nunca entendi o porquê que a gente não podia mexer no touch em outras funções, porém a nova Sony A6700 vai te possibilitar fazer isso. Então é um touchscreen 100% para você utilizar como você quiser. E a Sony A6700 vai ser compatível com as lentes e-mount, assim como as outras da linha A6000. E se por um acaso você quiser saber um pouco mais sobre essa câmera aqui, a Sony A6600, e descobrir se ela ainda vale a pena, é só você clicar aqui no card para você saber mais sobre ela ou no link na descrição. E agora bora falar um pouco do preço, que é o que muita gente está interessada em saber. Bom, quando eu estava escrevendo esse roteiro aqui, a Sony A6600 estava na faixa dos mil dólares. Já a Sony A6700 estava na faixa dos mil e quatrocentos dólares. E esses preços eu dei uma olhada lá na loja da B&H, que é uma das principais lojas de referência do mundo. Porém, quando eu fui dar uma olhada no preço para gravar esse vídeo aqui, já estava diferente. O preço da Sony A6600 já tinha subido para quase mil e quatrocentos dólares, ficando bem parecido com o preço da nova A6700. O que pra mim não faz muito sentido. Mas bora esperar um pouco e descobrir com qual preço ela vai chegar aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários se você acha que vale a pena investir na nova Sony A6700, ou se você acha que a Sony A6600 ainda dá conta do recado. Eu sei que é sempre bom e tentador a gente comprar equipamento novo, mas a gente tem que analisar e ver se a gente realmente precisa de um novo equipamento. Será que é o caso da nova Sony A6700? Lembrando que os comentários de vocês sempre estão aparecendo aqui no final dos vídeos. E se você ainda não deixou um like, é essa hora de você deixar um like, já aproveita para você se inscrever aqui no canal, que você se inscrever ajuda bastante e incentiva muito a gente a continuar produzindo. Se você quiser ter um contato mais direto com a gente, vai lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, é tudo arroba meuverso produtora. É por lá que a gente consegue trocar uma ideia melhor com vocês. A gente também tem nosso site, que é meuverso produtora.com. Por lá você vai conseguir saber um pouquinho mais sobre as nossas produções, um pouquinho mais sobre a gente e mais sobre a meuverso também. Clique aí nesse vídeo que o YouTube está indicando para vocês, para vocês continuarem aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!